Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o filme Rasga Coração. É um filme brasileiro que é protagonizado pelo Marco Rica e a Drica Moraes. E tem diversos outros artistas muito bons. E tem figurantes e tal. O elenco é composto de pouquíssimos atores. Na verdade, olha, eu ouso dizer que ator que é famoso mesmo uns quatro. E tem o Shai Shai Suede. E a história é mais ou menos assim. No começo é meio confusa porque ela começa a passar do futuro para o passado e não te explica. Até o momento que eles mencionam no passado o nome do protagonista no futuro. Daí eu... Ah! Que o nome... É um nome bem engraçado que é... É muito engraçado. Custódio. O nome do protagonista, do Marcos Rica. Então, no passado, se passa nos anos 70 barra 80, assim, muito legal. É em plena ditadura militar. É mais ou menos disso que o filme trata. Ele trata da ditadura militar. E como que os jovens da época queriam se rebelar contra. E os conservadores normalmente eram pessoas mais velhas. E daí tem todo esse paradigma. Porque ele lembra, assim, de muita coisa que ele fez. Tem um ator que eu não sei o nome dele. Mas o nome dele no filme é Bundinha. Ele faz como se fosse, assim, um cara meio andrógino, assim, bem à frente do tempo. E ele quer ser artista e coisa e tal. E é protagonizado por aquele que faz, no filme do Tim Maia, o Roberto Carlos. É um comediante muito engraçado. Aquele cara é demais, assim, fantástico. E eu achei ele super demais pra fazer o Roberto. Então, até fiquei com pena que no filme agora do Roberto, na minha fama de mal, não vai ser ele que vai fazer. Vai ser o Shai. Eu gostei, mas no outro. Protagonizando. Enfim. Ele fala sobre essa rixa que os jovens tinham com o governo. E, ao mesmo tempo, o Marco Rica começa a entrar num personagem. Porque ele lembra das coisas do passado. Que ele era tido como pistolão, uma guari, uma coisa assim. Que ele era revolucionário. E pichava muro. E se prendia nos lugares pra não passar. E sofreu tortura na ditadura e tal. Foi posto fora de casa. Uma gama de coisas, assim, que aconteceu. Genuinamente. E ele começa a perceber que o filho dele, por influência mais dele, começou a ficar meio, assim, rebelde também. E meio que um rebelde sem causa. Porque é um... Assim, eu até achei que ele fazia papel de um pouco mais velho. Mas ele tá fazendo papel, assim, de ensino médio, por aí. E que ele quer fazer medicina. Não pra ganhar dinheiro, mas pra cuidar das pessoas carentes e coisa e tal. Porém, ele é um vagabundo. Tudo bem, ele tá fazendo ensino médio. Mas ele é, assim, bem vagabundo. E ele é vegano e coisa e tal. E tem que ser tudo, assim, mimadinho. Ele é super mimadinho, de classe média. E, então, começa, na cabeça do Marco Rica, né? Ele querendo fazer como se fosse uma rebelião. Sendo que ele tem tudo na mão. Não é a mesma situação que ele mesmo passou nos anos 70. E ele começa meio que a pensar, assim, por que que o meu filho tá fazendo isso? Será que foi influência minha? O que que tem? Daí, começa uma série de fatores acontecendo. E rebeliões. Eles invadem o colégio. Quebram tudo. Sem ter um porquê. Então, acontece, assim, praticamente, ele resolve fazer a mesma coisa que aconteceu com ele. Que o pai dele fez na época com ele. Ana... Que eu não vou contar o que que é, pra não estragar a surpresa. Pra ver, eu acho que se o guri tomava um rumo e amadurecesse, sabe? Mas não mostrou, assim, o que que foi, o que que aconteceu realmente depois. Mas eu acho, assim, o filme bem bom. É um filme bem legal, assim, brasileiro, bem feito. E isso é muito importante, porque muitos filmes brasileiros não são bem feitos, bem bolados e tal. Alguma parte que a outra é meio, assim, indispensável, mas também é legal. Mostra bastante, assim, os protestos, a injustiça e também o repúdio, assim, que os jovens tinham na época contra a ditadura. E tirando os direitos deles e tal, de estar na rua, de fazer festa, de fazer rebelião, protestos, esse tipo de coisa. Então, é um filme, assim, que mostra bem isso, assim, o sentimento do jovem revolucionário da época. E também mostra a parte paterna, assim, o quanto um pai pode influenciar o filho e depois meio que se arrepender do que fez. Tem isso também. Então, esse filme rasga o coração, vale super a pena ver. E, assim, uma produção muito boa mesmo, sabe? Espero que vocês vejam. E é bem interessante. Espero que fique disponível no Netflix ou no net ou em algum canal de TV, pra ser mais fácil de acesso. Então, até a próxima, gente!